Oi, 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 oi galerinha do YouTube, aqui quem fala é a Letícia, eu estou trazendo mais um vídeo, e dessa vez eu estou gravando um vídeo de Among Us, então bora começar. Gente, eu estou botando o nome de segurança, porque aí eu vou poder seguir as pessoas, mas agora eu vou botar o nome de guarda. Guarda, 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 um, dois, doze. Ai! Gente, peraí. Ai, minha perna. Ai, minha perna. Gente, algumas horas eu vou ter que ir no quarto da minha mãe, porque minha mãe está com uma dor na perna. Então tá bom, gente, vamos ver. Eu vou dar, mas... Ai, eu queria nodo branco. O cara está doidinho, porra. Quanto mais gente, por favor. O seu, velho. Nossa. Aham, escovei. Bora, começar a partir de 29 pessoas. Se entrar mais uma, não tô nem aí. Aham, aham, agora tem oito pessoas. E se entrar alguém, eu vou matar essa pessoa. Gente, desculpa, tá? Mas eu tô com a voz um pouquinho ruim. E eu vou lá, vou fazer minhas técnicas, que eu ganho mais. Cadê a quenca? Vamos ver no mapa. Eu preciso do Admit. Eu preciso desse aqui, ó. Pra ver o do Lê. Ai, meu Deus. Eu tô desconfiada do curso. Preciso fazer o Navigation. Tudo bem que eu já tô aqui no Navigation. É isso que complete. Vamos fazer aqui no Navigation. E marcar na emergência. Quem é? E marca o Bora. Quem? Vamos falar aquela ótima pergunta. Quem e onde? Aquela famosa pergunta. É o Ciena. Eu vou estar no Ciena? Se não for, já era. Eu tenho o Ciena. Eu acho que eu vou ter no Ciena errado. Não, era imposto. Ótimo. Mas eu tô meio desconfiada do burro. Como aqui eu não admito. Eu preciso fazer o do admito. Desc. Complete. Já preciso fazer o do lixo. Gente, a gente tá no espaço. A gente tá dentro de uma nave. Tá dentro de um espaço. E tem folha. Tem lixo aqui dentro do espaço. Não sei esse negócio. E acabou a luz. Vamos consertar a luzita. Que a gente não pode ficar sem luz. Deixa eu consertar aqui as peças. Eu não quero completar todas as minhas tasks. Ih, me trancaram. Será que eu... Será que alguém vai sair do luto? Doidaça. Bom, eu só preciso fazer o do navigation, só. E, B, L, D. Ué, mais um. Ai, tá sem medo de fazer. Olha o negócio aqui do oxigênio. 5, 4, 2, 4, 0. Ok. Terminei. Era duas pessoas que tinha que fazer mesmo. Ai, só fazer o daqui que vai aplicar. Ganhamos. Mas quem era o impostor? Tá. Pelo menos ganhamos, pessoal. Não sabemos quem era o impostor. Agora, eu vou ser ciano. Como assim? Verde. Ah, não. Seu roxo. Eu vou botar uma boina. Sou de Paris. Ele amou-la com roxa. Se alguém sair, eu vou ficar muito bravo. Vamos ver se eu sou impostora. Não sou impostora. Que saco. Vamos lá fazer o do... Admit. Que eu vou logo fazendo as testes. Porque eu não quero morrer. E tem alguém fazendo aqui, ó. O do Admit. Só vou completar a testes. Porque eu vou fazer o negócio aqui. Vou fazer o negócio aqui. Tá fazendo uma pessoa. Ai, já consertaram. Ih, reportaram o corpo do rosa. Onde? Quem é onde? E o laranja? Escondido. Eu vi o laranja escondido. Corpo do rosa nu. Na vida... Na... Navegação. Navegação. Ih, vou descer. Ih, o... Eu tô meio desconfiada. Do branco. Eu vou fruto. Policioso. Ai, meu Deus. Toda hora que eu vou ficar com o meu óculos. Eu já fiz bem barato. Ai, meu Deus. Eu já fiz zero. O povo rápido. Ih, tem um oceano com nome de verde. Tem um oceano que é... Olha, tem um verde claro que tá com nome de ciano. Tô suspeita. Olha, eu vou fazer essa transcrição. Tá, tá, tá. Ah, eu preciso fazer a comunicação. Ah, eu preciso fazer a comunicação. Ah, não. Eu tenho que fazer a hora elétrica. Tá, tá. A gente reportou. Foi. Perto, perto do... Mete... O... O... O laranja já tá me seguindo. E eu vou botar no laranja. é só porque acusei a ver se é o laranja se não foi já era era o impostor e ele ainda saiu da partida o amarelo falou para ele seguindo ele pela morte de deus que é cadê o seis pronto sim e já tomei café eu tô com medo do azul eu tô com muito medo de encontrar o azul eles sabotaram sabotaram vou fazer mais um e marcar a emergência olha eu tô eu tô eu tô desconfiada desconfiado sim eu não era impostor eu tava suspeitando claro ao mesmo tempo gente uma hora eu sou assim uma hora eu to desconfiado de uma pessoa uma hora eu to desconfiado de outra pessoa eu sou o azul eu quero ser o azul escuro eu quero ser rebelde deixa o azul escuro eu vou escutar a boca pra mim tocar de cor acho que é skin né vamos sabotar a elétrica como nunca foi fechar a porta fechar pronto isso tudo mas eu não fechei aqui as portas da elétrica bora fazer a comunicação sabotagem é só botar todas as portas fechar todas as portas fechar daqui fechar daqui fechar daqui fechar da cafeteria eu tô trutando report 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 hum 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 Tem suspeito Acho que é o preto Ah, meu Deus, já vou Ei, vou montar o meu preto Deu empate, deu empate Deu empate, deu empate Olha, tia, deu empate Deu empate, deu empate Agora eu quero ser E eu sou rebelde aqui Sou super rebelde Ai, eu quero ser Eu sou meio escuro Gente, eu vou entrar em outra partida Porque aquela não deu Vamos ver O cara aqui é o da uva Nossa, só tem dois Pronto Não, mas eu vou entrar em outra partida Porque essa aqui não deu Só tinha três Eu vou entrar em outra partida Ah, não, já sou azul escuro Muda de cor azul escuro Muda de cor, muita de cor Muda de cor azul escuro Como assim, tem dois roxos escuro Como assim, tem dois roxos escuro Dois roxos Gente, essa partida Olha como é que o povo está andando, gente É, tem dois roxos escuro Gente, que partida mais louca Vou sair Meu Deus, eu quero o seu azul escuro Eu quero o seu azul escuro Esse escuro também dá Troca de coisa Pronto Sou azul escuro Agora eu não vou mudar de cor Eu tô doidata Eu tô doidata Vamos, começa essa partida lá Que eu quero jogar Pra ver se eu sou impostora Se o bicho vai pegar E eu quero ser impostora E começa essa partida Dá logo o starter E vamos começar Vamos começar Vamos começar Começa essa partida Que eu tô ficando doida Se não começar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou sair Dessa partida E começa a partida Azul escuro Azul escuro Azul escuro Azul escuro Bora Começa essa partida Logo Ninguém saia Por favor Olha, tem uma confusão Aqui Não sou impostora Que saco Bora Já vou no admitir Aqui Porque Fazer essa task Aqui Aqui Pronto Pronto Teia Energia Fater Energia Fater Telc Agora Vamos lá No naveguinho E reportar Um coro Quem e onde? Aquela famosa pergunta Quem e onde? Onde é? Na cafeteria Oceano Preto Tenho certeza Que é o Oceano 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 Agora Vamos aqui No navigation E espero Que ninguém Me mate Olha O verde Está comigo Então Já sei Que não É o verde Repostor Está só Saputando E reportaram O corpo Doce Quem morreu Mesmo? Não lembro Acho que foi o corpo Doce Oceano Preto Estava com O roxo E o azul Escuro Como assim Estava comigo? Eu sou o azul Escuro Eu estava com O roxo E o azul Escuro Então eles acharam Que não é noite Que eu não sei Quem é Tem dois Sabotagem Como Sabotagem Bem Mas Pessoal Eu vou dar um recadinho Para vocês Que agora Eu estou gravando Dois vídeos Por dia Assim vai ficando Mais legal Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo De Among Us Se vocês quiserem Que eu traga Mais vídeos De Among Us É só você Deixar o like Se inscrever Ativar o sininho As notificações E Até o próximo vídeo Tchau